E dando continuidade aos nossos estudos, estamos com a aula de história, né? Nossa unidade de estudo é a história do trabalho, capítulo e instrumento de trabalho. Nós vamos fazer algumas revisões, nós já estamos nos preparando para a semana de prova, as avaliações referentes ao segundo bimestre, né? As bimestrais, certo? Então, vamos iniciar com a correção do nosso livro, da página 251. Vocês teriam que ler o texto, né? Que falava sobre pessoas que moravam em cavernas, certo? Então, vão ter que responder a atividade da página 251 com base no texto que vocês leiam, ok? Então, acompanhem a correção aí do livro de vocês. Vocês exercitaram a leitura, né? Sobre... Referente à página 21, para responder o entendimento do texto. Então, de acordo com o que você estudou, com o que você leu, você vai marcar um X nas respostas corretas, certo? Na primeira questão, tem dizendo aí, perguntando se... Se você vivesse, né, na pré-história, você ia morar aonde? Você moraria em qual tipo de casa? Você moraria numa caverna ou você ia morar numa casa feita de madeira? Se você respondeu caverna, né, você acertou, certo? Então, você moraria em uma caverna, se você fosse da pré-história. Suas roupas seriam feitas de quê? Suas roupas preferidas naquela época? Seria de algodão ou seria feita de pele de animais? Só lembrando que naquela época as roupas, né, na pré-história eram feitas de pele de animal. E era costurada com o quê? Com o osso, né, que era como se fosse a agulha naquela época. A agulha era feita com o osso dos animais. Então, a resposta certa seria uma roupa feita com peles de animais. Terceira questão. Ela seria costurada com uma agulha? Que tipo de agulha? Uma agulha de osso ou de metal? De osso, né, conforme os nossos estudos. Para ajudar o seu pai e sua mãe no trabalho, você teria que aprender o quê? Tinha que aprender a caçar ou tinha que aprender a escrever? A caçar, né, naquela época que tinha que saber caçar. Era uma forma de ajudar os seus pais, certo? Na quinta questão, de noite, sua família se reuniria em torno da fogueira pra quê? Pra fazer panquecas ou passar carne? Passar carne, né? As pessoas naquela época, eles caçavam seu próprio alimento e usavam a fogueira para assar, né? Com a descoberta do fogo, eles passaram a assar na fogueira, né? Na sexta questão, seu pai e sua mãe fariam ferramenta para ajudar nas atividades de água com o quê, né? Com bolas para jogar futebol ou facas feitas de pedra? Com facas feitas de pedra, certo? E à noite, você e sua família da pré-história, mas você tá como se fosse da pré-história, né? Sentiria medo de quê? Dos vizinhos fazerem muito barulho ou dos animais que poderiam entrar na caverna? Naquela época, eles tinham medo dos animais, né? Dos animais entrarem nas suas cavernas, já que não existiam as poças. Então, é isso? Terminando a correção da página 251, que foi a atividade realizada no dia 25, nós vamos falarmos um pouco, revisarmos um pouco sobre a definição de instrumento de trabalho, certo? Então, tudo aquilo que foi criado e que ainda é criado pelas pessoas para ajudar no processo de trabalho, né? Para melhorar a sua forma de trabalho, é chamado de instrumento de trabalho. E uma das características desse instrumento de trabalho é, ele serve para utilizar quem trabalha na transformação da natureza, certo? Então, aqui nós temos alguns objetos feitos no passado, certo? Objetos esses que eram os instrumentos de trabalho feitos na pré-história, né? No passado, para ajudar no dia a dia das pessoas da pré-história, certo? Então, eles usavam o quê? Eles usavam a madeira, usavam folhas, usavam dente dos animais, ossos dos animais, para fazerem, né, seus instrumentos de trabalho, porque eles usavam aquilo que eles retiravam da natureza, ou seja, eles usavam a matéria-prima. Então, ferramenteiros da pré-história podem ter construído de forma decidida, eles podem ter ajudado, né, de forma definida para a evolução da linguagem. Mas como? Nós sabemos que na época da pré-história, eles se comunicavam através dos seus desenhos. E que forma, como se chamavam esses desenhos? Que tipo de desenho era esse? Eram as pinturas, né, que nós sabemos, o pouco que nós sabemos deles da pré-história, nós sabemos, foram eles mesmos que retrataram, né, registraram nas próprias cavernas, e eles fizeram, eles se comunicaram, né, deixaram uma comunicação através de desenhos, que são chamadas pinturas rupestas, tá certo? Então, a habilidade de usar a linguagem para se comunicar é uma das características mais importantes que diferencia os seres humanos dos outros animais. Apesar dos cientistas apontarem essa distinção, ainda é incorreto no momento em que essa condição evoluiu nos humanos. Agora, um grupo de pesquisadores que estudam o desenvolvimento de ferramentas antigas, sugere a evolução da linguagem, pode estar diretamente ligada à fabricação desses artefatos, né, desses objetos. De acordo com o modo de estudo, os nossos antecestrais possivelmente resolveram desenvolveram uma forma primitiva de linguagem para ensinar outros membros de sua tribo a arte de fazer ferramentas com pedras, né, que eles usavam no seu dia a dia. Então, foram, eles usavam a forma deles, aqui nós temos os ferramentas deles, eles confeccionando os seus instrumentos, né, de trabalho, com, vocês estão vendo aqui o chifre de animais, ossos de animais, aqui tá um animal que ele tá tirando, eles estão tirando o quê? Estão tirando a pele, porque dos animais eles aproveitavam tudo, né, questão de sobrevivência, que você tá vendo eles costurando já a pele de um animal, que possivelmente já havia, eles haviam matado e tirado a pele, né, uns já estavam com os ossos fazendo as agulhas, outros já estavam costurando, né, que nós temos lá no finalzinho, que vocês podem perceber que ele tá cortando uma árvore, possivelmente com um instrumento que ele mesmo já tenha feito. Os instrumentos e ferramentas de hoje. Essa parte aí do conteúdo vocês vão lerem, né, tem na nossa página 252, é o conteúdo do nosso livro, certo? Que você estudou, que os seres humanos da pré-história produzem objetos que os ajudaram no seu, nas atividades diárias, né? Esses objetos eram feitos de ossos, como vocês tiveram a oportunidade de ver na imagem anterior, os ossos, madeiras e peles. Com o passar do tempo, os seres humanos começaram a usar metais para fazer as suas ferramentas. Já foi começando a fazer parte da o quê? Da evolução, né, que surgiram já os metais. Sempre que um instrumento de trabalho, ou mesmo de lazer aperfeiçoado, dizendo que ele sofreu por uma melhoria tecnológica, né, que houve uma evolução. Dessa forma, as atividades de trabalho das pessoas provavelmente ficarão mais fáceis, né, possibilitar mais vantagem, né, com aqueles instrumentos que foram produzidos para eles realizarem as suas atividades. Então, na atualidade, isso também acontece, pois todos os dias novas ferramentas são inventadas para ajudar as pessoas nas suas atividades. Por isso que a produção das coisas, elas estão em maior quantidade, né, por conta das evoluções e das oportunidades, né, dos instrumentos que foram fugindo. Nós temos aí algumas atividades relacionadas às atividades diárias, né, elas podem estar relacionadas à sua rotina em casa, com instrumentos que são usados na sua casa, ou não. Mas aí você vai pensar que profissional, né, utiliza essa ferramenta de trabalho, esse instrumento de trabalho. Na sua casa, quando a sua mãe vai realizar algum tipo de atividade, como essas que estão aqui, né, essas imagens em destaque, ela usa o quê? Para limpar um espelho, por exemplo. Nós temos aqui uma dona de casa e uma criança, né, participando daquela regrinha de convivência que a gente fala nas nossas aulas, da importância da criança ajudar em casa desde pequena, né. Então, tá aqui uma mãe, possivelmente a mãe da criança, e a criança ajudando em uma atividade de casa, né, Ela tá ajudando a limpar o espelho. Então, o que é que ela tem aí como instrumento de trabalho de casa? Ela tem um pano, vocês estão vendo que tanto ela, né, a mãe como a criança estão com um paninho para limpar o espelho. Tem também um recipiente com algum líquido, né, que ela tá usando para limpar, certo? Então, ela tá usando as ferramentas para limpar os espelhos de casa. Nós temos aqui um agricultor, né, ele planta os alimentos. Então, olha só o instrumento de trabalho dele, ele tem em mãos o quê? Você consegue identificar esse tipo de instrumento de trabalho? Se você falou uma enxada, você acertou, ele tem uma enxada que é para cavar, né, Que ele vai plantar, colocar as sementinhas, ou para limpar o espaço que ele vai plantar, certo? Então, é um tipo de ferramenta usada pelo agricultor, entre várias outras que ele pode usar. Nós temos aqui outra dona de casa, uma criança, né, que vão passar o pano de chão, E um pano no chão, né, vão limpar o piso da casa. Então, o que é que eles têm aí? Eles têm um rodo. Tanto a mãe como a criança estão com um rodo, segurando o rodo. Possivelmente, eles têm um pano aqui, ó, passar o pano na casa. Se vai passar o pano na casa, ela tem tanto o rodo como um paninho, né, Para passar e limpar o espaço. Temos aqui uma criança retirando o lixo da própria casa, certo? Então, o que foi que ela usou? Ela usou o saco, né, o saco de lixo. E tem aqui outro, um recipiente para jogar fora, né, deixar junto para quando o carro passar, recolher. Então, a criança colocou o lixo dentro de um saco. Nós temos aqui uma criança aspirando a casa, né, tirando a poeira. Ela está usando um aspirador de pó. Temos aqui um médico que tem aqui um instrumento de trabalho que nós estudamos na... Vocês estudaram, foi até questão de prova. Ele está com o estetoscópio, né? Um dos instrumentos de trabalho dele. Também entre vários outros instrumentos que ele usa, certo? Então, são algumas atividades, algumas você faz em casa, ou realiza em casa, e outras não, né? Mas vocês tiveram a oportunidade de ver os instrumentos de trabalho de cada pessoa, tá? Em destaque. Vamos acrescentar agora, não do nosso livro, mas algumas observações relacionadas às ferramentas de um pedreiro, né? Que ele constrói as casas. Então, vamos ler um pouquinho sobre eles. Você sabe o que é o pedreiro? Você conhece essa profissão? Então, os pedreiros são os trabalhadores responsáveis por construírem as casas e os prédios. Eles sabem como juntar, né? Como grudar um tijolo no outro, até formar uma parede. Os pedreiros colocam a mão na massa e constroem tudo. Para construir casas, os pedreiros precisam de ferramentas adequadas. Porque nós falamos que cada profissional, cada profissão tem o seu instrumento de trabalho, certo? Eu, professora, não uso as mesmas ferramentas de um médico. Eu, como professora, não uso nenhum tipo. Posso até usar algumas ferramentas do pedreiro, mas como lápis. Que ele usa o lápis para marcar alguma coisa, mas o tipo de lápis que ele usa é diferente do nosso, que usamos para realizar as nossas atividades, certo? Então, vamos lá. Quais as principais ferramentas de trabalho de um pedreiro? Ele usa uma colher de pedreiro. Ele usa uma treina. Ele tem uma desenfenadeira, um esquadro, tem prumos. Será que você já vira algum desse tipo de instrumento de trabalho? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns. Né? De conhecer, não de manusear, mas de ver, né? Que é a oportunidade de conhecer, de ver. Carrinho de mão, que vocês mesmos, na própria escola, tiveram a oportunidade de ver, né? Que eu levei vocês para uma sala. As crianças que estão nas aulas presenciais, nós fomos no campo, vocês pegaram numa enxada, no amparo. Vocês pegaram no martelo que tinha na nossa sala, entre outras ferramentas que eu levei, certo? Aqui nós temos os instrumentos de trabalho. A colher é essa daqui. A treina dele. Martelo, alguns instrumentos. O pulmo dele. Então, são... Alguns usam os capacetes, né? Pra... Se eles estão trabalhando na construção, eles usam pra proteger a cabeça. São... Fazem parte dos instrumentos de trabalho deles, certo? Então, aqui nós temos mais três profissionais com instrumentos de trabalho diferentes. Por sinal, esses profissionais nós trabalhamos em sala de aula. Nós temos a professora com seus instrumentos de trabalho, certo? Nós temos aqui o quadro, que hoje em dia nós não usamos mais o quadro verde. Nosso quadro é um quadro branco. Nós usamos pincéis, né? O globo, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, manusear as crianças que estão nas aulas presenciais. Caderno, lápis, cadeira, canetinha, pincel, entre outras coisas, fazem parte da rotina do professor, do instrumento de trabalho do professor. Nós temos aqui o motorista, com seus instrumentos de trabalho, aqui nós temos um transporte escolar, certo? E o cozinheiro, com fogão, panelas, colheres, né? Que nós falamos, que fazem parte dos instrumentos de trabalho do cozinheiro. Nós temos agora uma atividade na página 252, que está justamente relacionada aos instrumentos de trabalho, certo? Então, temos aqui o martelo, o machado e a pá. Se você tiver em casa uma massinha de modelar, para tentar modelar esses instrumentos aqui, vocês tentem fazer, tá certo? Fazer uma espécie de escultura, né? Vocês vão tentar fazer com a massinha, o martelo, o machado e o mampar, certo? Se não tiver, tentem desenhar no caderno de vocês esse instrumento de trabalho. Quando for usar o caderno de desenho, não esquece de colocar classe, a data, essa atividade é de história, especifica a disciplina, aí coloca instrumentos de trabalho, coloca a página referente à atividade que você está realizando, certo? Vai representar esses instrumentos aqui, caso você não tenha uma massinha em casa. Não deixe de realizar atividade não, tá certo? Então, você pode adaptar a atividade fazendo os desenhos, representações através de desenho. Segunda questão, está relacionada aos desenhos assim. Você vai completar com a palavra martelo, machado ou pá, certo? A utilidade de cada instrumento, você vai escrever para quê? O nome daquele, desse objeto, né? Desse instrumento, dessa ferramenta, certo? Então, vamos lá. O martelo serve para pregar, né? Você pega um preguinho e ele dá uma, usa o martelo para pregar esse prego em uma parede, em uma tábua, né? Vai depender do que você vai fazer. Então, serve para cortar a pá ou machado? Machado, né? Machado é usado para cortar. E a última opção serve para cavar a pá, né? A pá serve para cavar, fazer furos, buracos na terra, né? Na página 253, também do nosso livro, você vai completar, né? Nós temos aqui quatro palavrinhas, tem a palavra trabalhos, ferramenta e natureza. Então, você vai ler as alternativas e vai completar com as palavras em destaque. Vai escolher uma palavra para cada item, tá certo? Então, os seres humanos, diferentemente dos animais, podem realizar trabalhos, né? Trabalhos. Conjunto de atividades humanas que transformam a natureza é chamado de trabalho. Para realizar o trabalho, os seres humanos criam o quê? Ferramentas. Então, as três respostas. Opção A, trabalho. B, natureza. E C, ferramentas. Na quarta questão, você vai relacionar cada instrumento de trabalho à sua atividade. A agulha, costurar roupa, né? Serve para a utilidade dela é costurar roupas. O martelo para pregar estábuas, né? Então, vai ligar para a casa de madeira. E a pá, vocês estão vendo aí que o agricultor está fazendo um buraco na terra, né? Ele vai plantar. Então, a pá nessa atividade aí está servindo como... É para plantar. Gente, eu estou... Na próxima aula, eu vou falar para vocês de um gari, certo? A profissão gari. Ele é conhecido como sorriso. É um gari do Rio de Janeiro. Ele trabalha na prefeitura do Rio de Janeiro. Ele fez muito sucesso quando ele foi escalado, né? Para trabalhar no Sambor. Do Rio de Janeiro. Então, ele quando viu as escolas de samba passar, ele não aguentou, né? De tanta felicidade e ele uniu o útil ao agradável. Ele trabalhando e se divertindo ao mesmo tempo. Então, o que eu vou propor para vocês nesse momento, é que vocês pesquisem um pouco sobre esse gari, certo? Sobre essa profissão. Existe o dia do gari. Pesquise os instrumentos de trabalho do gari, porque na próxima semana, eu vou vir com a história desse gari, que é muito interessante, tá certo? Que estou para... Aí eu venho para confirmar para vocês que toda a profissão, independente de qual ela seja, ela tem a sua função, ela tem a sua importância. E nós devemos respeitar o profissional que é exercendo essa atividade, tá certo? Eu finalizo aqui mais uma aula nossa de história, onde nós estamos falando sobre instrumentos de trabalho, certo? Finalizo mais uma aula. Até a próxima. Nos encontraremos, tá certo? Beijo!